Joelson é a segunda morte em menos de duas semanas no mesmo pavilhão, pavilhão H, da casa de custódia. Desta vez a vítima é Jader Resende da Costa Freitas, de 34 anos. Ele estava na casa de custódia desde o dia 5 de maio, portanto, há menos de um mês, acusado de tráfico de drogas. O corpo dele foi encontrado durante uma vistoria de rotina na manhã de hoje, feita por agentes penitenciários. Eles avistaram primeiro o pé do detento e perceberam que o corpo estava enterrado com entulhos na cela de número 11. Havia também, segundo o Simpol Juspe, marcas de perfurações e de apedrejamento. A gerência da casa de custódia disse que a delegacia de homicídios foi acionada, já está investigando essa morte e o corpo foi encaminhado para o IML. Segundo a Secretaria Estadual da Justiça, a Secretaria está abrindo investigação sobre todas essas mortes que têm ocorrido no sistema prisional e ao mesmo tempo tem reforçado tanto a vigilância nas unidades prisionais do Estado, ao mesmo tempo em que está viabilizando o concurso público e também construindo novas unidades do sistema prisional. São muitas mortes, só este ano são quase 10 mortes violentas dentro das penitenciárias do Estado, Joelson.